Leitura de Isaías 53 Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, Quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dada a sepultura ao lado de Facínoras. E ao morrer, achava-se entre os malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma. E em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, Terá uma posteridade duradoura. Prolongará seus dias. E a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, Ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens E tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque ele darei parte com os grandes E ele dividirá a presa com os poderosos. Porque ele próprio deu sua vida E deixou-se colocar entre os criminosos, Tomando sobre si os pecados de muitos homens E intercedendo pelos culpados. Música Música